Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, vamos começar mais um daily vlog. E no daily vlog de hoje a gente vai estar o quê? Pagando as contas do mês, né, gente? Tem que pagar as contas. Então hoje nós vamos sair, vamos pagar as contas. E, gente, também vamos estar vendo um forno pra gente, gente. Até que, enfim, vamos comprar um forno. Pra quê, gente? Porque o Natal tá aí já essa semana. E temos que assar o quê? Peru, vamos assar carne. Então a gente precisa de um forno, né, gente? Até porque a gente agora tá fazendo muita receita. Então a gente precisa usar o forno. Até hoje a gente ainda não conseguiu comprar o forno. E hoje, graças a Deus, nós vamos comprar o nosso forno. Mas, claro, vamos pesquisar bem. Vamos pesquisar mais barato, um bom e barato, tá, gente? Então vocês vão acompanhar tudo com a gente. Mas antes, gente, eu queria mostrar pra vocês um casal que é amigo nosso. Que é o casal Chicletinho. Gente, eu queria pedir pra vocês. Você tá indo lá no canal deles. Tá conhecendo o canal deles. Tá conhecendo eles. Eles são os amores. É a Jaque e o Torre, gente. A Jaque tá grávida. Ela ainda não sabe o sexo do bebê. Não sabe se é menino ou menina. Mas eu quero pedir pra vocês estarem indo lá conhecer eles. Eu vou mostrar pra vocês o canal deles. Esse é o casal Chicletinho, gente. A gente já fez stories dele lá no Instagram. A gente já mostrou o canal deles pra vocês lá no Instagram. Eles são os amores. Vocês não têm ideia, gente. Vai lá ver os vídeos deles. Esse último vídeo aqui, gente. Eles desafiaram a gente. Eles desafiaram a gente. Ele já fez vídeos falando da gente. Gente, olha só. Aqui deles tem viagens que eles estão fazendo. Tem até trollagem no canal deles. Até trollagem tem, gente. Tem de tudo. Tem tag, brincadeira, viagem, trollagem. Ó, aqui eles fizeram um vídeo falando da Vanessa. E aqui eles fizeram outro vídeo falando da gente. Que a gente falou deles na live. Então, gente. O link do canal deles tá aqui na descrição do vídeo. Eu peço pra vocês irem lá e comentarem no último vídeo deles. Vim pela família. Ajeito louco de ser, tá bom? Vai lá. Casal Chicletinho. Tá aqui na descrição do vídeo. Meus amores, tudo bom pra vocês? Meus amores, esqueci de pagar a conta, cara. Esqueci de pagar a conta de água, de luz, da internet e da... Tudo vencido. E do seguro. Seguro da casa, né? Agora a gente tá em uma ocorreria aqui. A gente vai ter que comprar o forno. Porque tá chegando o Natal e não tem como fazer o peru no grill, né? O grill é cerveja e não vai comer nem tanto, né? Só se a gente fizer um milagre, entendeu? Pra gente fazer... Assar o peru no grill. Então a gente vai ter que comprar o forno. A gente vai pagar todas essas contas aqui, ó. Água, luz. A internet a gente tá achando que como venceu, vai ter que pagar no banco. Então... Vamos lá acompanhar com nós a fila da lotérica. Gente, estamos chegando aqui na lotérica. E a primeira vez que a gente chega na lotérica, e só tem isso aqui de fila. A gente acha que vai usar a preferencial hoje. Vai, usa a preferencial lá. Preferencial? Deixa eu pegar a aula. Pega a aula, usa a preferencial lá. Ah, segura aqui, vamos ver. Pensa a nossa filha. Olha só como que lado tá nesse esse. Deixa eu mostrar. Olha só, segura aqui. Olha o vestidinho dela. Olha, meu senhor do céu. Essa pontinha, olha. Olha a camaninha, filha. Olha a camaninha pra montagar mais rápido a ponta. Isso, dá risada, isso. Vai lá, filha, vai lá. Vai lá, tá morrendo. É gostosa do papai. Você vai pagar a conta? Vai pagar a conta? Vai. Você vai pagar a conta? Vai, filha. Vai pagar a conta? Você esqueceu de pagar a conta, filha? Hã? Nossa, que água gostosa, mãe. Tô andando aqui faz horas e ninguém me dá água. E ela tá tão vidrada olhando pras vitrinas que não tá nem tomando direito. Eu quero gastar, mamãe. Eu quero gastar. Eita. Eu quero comprar uma boneca pra mim. Tá brincando já, cara. Estamos no mercado agora. Vamos comprar uns ingredientes pra fazer uma receita de Natal pra vocês. E, amor, eu quero que você fale quanto que deu as contas do mês? Pessoal, sabia que mudou? O mês passado deu R$400, né? R$430,00. R$430,00. Esse mês deu R$338,00. R$338,00. Entendeu? A gente ficou uma semana sem tomar banho. E a diferença. Gente, a gente tem que comprar açúcar pra Laurinha. Tem que comprar... Os ingredientes pra fazer a receita. E eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer uma lasanha ou um nhoque recheado. Não sei, tô em dúvida. O que vocês acham? Amor, qual você prefere? Uma lasanha ou um nhoque recheado? Amor, tudo que você faz é maravilhoso, entendeu? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra te dar. Não, é sério, gente. Não é por nada não, mas a Anny cozinha bem pra caramba. E a Anny vai fazer várias receitas aí, inteirão, no canal. E essa semana, para o Natal, você vai fazer quantos? Não sei, porque a maioria eu vou fazer. Eu já fiz, vocês já sabem. Então, vamos ver. Eu vou fazer um cardápio especial para a série de Natal. Eu vou mostrar pra vocês o cardápio também nos próximos vídeos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já escolhi, eu já decidi fazer a lasanha pra hoje. É uma ideia para a série de Natal. Então, claro que não vai ser nesse vídeo, né? Vocês vão ver no outro vídeo que eu vou fazer, que vai ser para quinta-feira. Aí eu peguei a massa para pastel, ó. Ela é pra pastel, lasanha e canelone. E aqui eu vou escolher agora a mussarela e o presunto pra mim fazer, tá bom? Gente, agora eu não vou mostrar mais sobre a receita, tá? Porque agora vai ficar pro vídeo de quinta-feira, tá bom? Mas eu peguei aqui todos os ingredientes da minha lasanha e os legumes e as frutas da Laurinha. Então, agora, bora comprar esse forno, né? Bora. Essa lasanha vai ser assada num forno novo, não vai? Cinco horas. Cinco horas? Nossa, gente. Nós vamos morrer. Bora então pra casa. Né, filha? Nossa! Deve ter a cabeça, menina. Gostosa. Ela não para mais sentada ali na cadeirinha de jeito nenhum. Então, gente. Chegamos aqui na primeira loja pra pesquisar os fornos. Mas eu já gostei desse daqui, ó. 329 à vista. Falar a verdade pra vocês, eu não conheço essa marca. Não sei dizer pra vocês se é bom, né? Mas vamos pesquisar. Esse é o primeiro preço, assim, que eu gostei mais. Segundo a loja que a gente vê, o preço dos fornos. E olha só esse daqui. Olha o preço. 399. Essa marca da Soneto, eu falei pra vocês que eu não conhecia. Eu vi esse forno numa outra loja, ele tava 329, gente. 44 litros. 329. Aqui ele tá 399. Entendeu? Olha a diferença de preço. É a mesma marca, é o mesmo litro, só que eu acho que em promoção tá com uma diferença muito grande. Mas, como eu não conheço essa marca, eu aqui achei agora uma marca da Philp. Ele tá 399. É só ele? 399. E ele, gente, é preto, é do jeito que eu queria. Eu queria um forno preto pra combinar com o cooktop, pra combinar com a lateira. E esse aqui é preto, aí ele tá 399 e ele é 46 litros. Ele é maior que aquele outro branco. Então, gente, é esse aqui que eu vou levar. E é da Philp também, a marca dele é bem melhor. Gente, é esse mesmo que eu vou levar. Eu tô muito feliz, gente, de ter um forno. Vocês me imaginam agora. Meu primeiro forno, né? Que vai ficar comigo por muitos anos. E eu não achei muito caro, gente. 399 não é muito caro para 46 litros. Porque nas outras lojas, eles estavam 44 litros por esse mesmo preço. Então, eu gostei muito dele e é esse que eu vou levar. Amores, olha o tamanho dessa caixa. A gente leva, pega aí, irmão. Você vai levar? Vamos abrir para assar aquele peru gostoso. Aquele cheddar. É cheddar? Esquece. Não vai pôr isso aí não, viu? Chester. Chester. Assar aquele chester. Ai, amor. Gente, tô ansiosa pra ver. Apesar que eu já vim lá na loja, né, gente? Mas isso aqui é meu. Tá, puto? Aquele lá é da loja, esse aqui é meu. Vocês vão acompanhar colocando esse buraco ali, ó. Esse buraco. Esse buraco aí. Caraca, mãe. Por que a Aninha escolheu vermelho? Não tinha, gente. Senão eu ia querer vermelho. Porque todo ano que é vermelho, vermelho. Segurou? Segurou. Nossa, cara. As coisas de hoje em dia tudo leve, né? Deixa aí no comentário, pessoal. Quem tem 30 anos sabe. Vocês lembram daquela geladeira que era pesada pra caramba, cara? Que era que fininha, assim. Mas era pesada, cara. Que precisavam umas 4 pessoas pra levantar as geladeiras. As coisas antigamente, parece que eram melhores do que hoje em dia, né? Era bom, cara. Calma, eu tô falando. Eu tô ansiosa. Calma, mãe. Vai logo, Reginaldo. Reginaldo, eu tô falando mais copacover. Eu, hein? Ai, Reginaldo, o que você fez? Nada, tu deu uma batidinha. Cara, meu porno. Meu porno. Em frente, pessoal. Gente, ele é lindo. Olha o porno da Brincon. Cadre o porno da Brincon. Cadre o porno da Brincon. Piu com. Dá piu com, Ana. Vamos colocar? Vamos pegar esse buraco aí? Vamos. Meus amores, vou falar pra vocês aqui agora. Olha que a alegria de pobre dura pouco. Lembra daquelas assadeiras que eu comprei lá na loja do 10, gente? Nenhuma das duas cabe no meu forno. Nenhuma das duas, gente. Eu comprei esse forno acreditando que iria caber. Mas olha só. Até a menor, que a preta é menor, ó. Ó. Não entra, gente. Nem assim também não cabe. Nem assim também não cabe, gente. Ou seja, vou comprar uma assadeira menor, mas o nosso peru vai ter que ser menor também. Mas, gente, eu jurava que o forno de 46 litros, ele caberia às assadeiras grandes, né? Eu não sabia, gente. Não sabia. Mas não tem problema, meus amores. Nós iremos se virar, né? Vamos comprar uma assadeira menor e vamos comprar o peru menor também. É, a gente é um pouquinho menor só. Porque eu pensei que 46 litros era grandão, né? Eu também, gente. Mas é grande, pô. Tá bom, tá bom demais. Tá ótimo. Graças a Deus. Tá ótimo. E amanhã vai ter vídeo... Receita de Natal. Uma lasanha. Uma só, lá. É uma só. Gente, é uma lasanha pra você fazer na sua ceia de Natal. É uma ideia pra você fazer na sua ceia de Natal. E vou falar o cardápio certinho pra vocês verem quanto você vai gastar pra você fazer uma lasanha dessa, tá bom? E a Anny vai fazer mais coisas, entendeu? No Natal. E ela vai mostrar tudo, tudo pra vocês. Pra ceia do nosso Natal. E no nosso Natal a gente vai fazer uma live e a gente vai filmar a mesa, tudo. A gente vai filmar tudo pra compartilhar com cada um de vocês. E pare de dar risada. Vai lá, vai lá. Mas, amores, a gente vai filmar tudo, tudo. A mesa de Natal. E vamos compartilhar tudo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. Siga a gente no nosso Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Super beijo pra vocês. Um beijo, meus lindos, e até amanhã. Tchau. Tchau.